A Laura resolveu mudar de vida. Na semana passada, a Laura saiu de uma das escolas onde dava aula e passou numa loja. Entrou, foi direto para a sessão de brinquedos, pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar. Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo. Mas por que ela fez isso? Então não tinha outro jeito. Todo dia eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo pra nada, pra nada. Então agora aqui na cela eu tenho tempo. E ó, silêncio também, tranquilidade. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. E eu também tô aproveitando pra tirar o atraso dos CDs que eu não conseguia ouvir. O ato de Laura causou polêmica. De um lado, as autoridades temem que as outras mães de família sigam o seu exemplo.